Pirulito Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu O menino que eu amava agora não é mais meu Aprenderam? Então agora bora cantar de novo! O menino que eu amava agora não é mais meu